Música Deixa eu pegar um mapa Música Tchau! 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 Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu estou tentando de ver isso. Se você não tem atenção na cidade, você vai ver que os cifras são destrutas de concreto e de steel. Eu estou procurando algo especial. O que é isso? Eu sei que a música está tentando, mas eu espero que você não se venha a dançar. Não é ruim para uma luta de can, não é melhor do que isso. Agora, aqui, nós podemos ver que o nosso departamento de costumagem tem alguns de costumagem para o próximo filme, Temple of Gloom, starring Indiana Johnson. E se você está curioso, é o que você está comendo. Se você está curioso, eu gostaria de ver nosso amigo, Ralphie. Say, hi, Ralphie. Hi, Ralphie. Ralphie é um dos melhores exemplos aqui de muito sobre-eating em nosso Las Vegas Parfait. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí hot set, meaning that they are using live ammunition. Toro takes us to the left, although, because of the dock thinking thing, we have to go right. Uh-oh. Hey, look out! That was close. Oh, boy. Oh, we can make it through these rocks. Good, good, good. Hey, you see a helicopter? You can't do this. There's nothing to make you think of. Well, this looks like a pretty safe area. I guess we'd better pull up and wait it out. Uh-oh. You got from that again. Action. I guess it's okay. Yeah. Okay. We can't do that. Oh, no! Bernie's one of the hardest brokers here at MGM Grand Adventure. Two 12-hour shifts, no brakes. Everyone say, hi, Bernie. Hi, Bernie. And, folks, it looks like we're coming to the end of the tour, but it's good for all of you who are in the left, who are extremely hyped, here's all MGM Grand Falls. I'd like to thank you all for being here on the back of our river tours here at MGM Grand Adventures. Have a grand day. Come and look, realistically. Oh, no, 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 no. Apple school, Uncle Educator. Oh, yeah. Oh, crap. ethanol. É, não é sempre que estoura a bomba. Mas a bomba tem um comando ali. É, não é sempre que estoura a bomba. Você está me amando! Eu estou tão desculpada, eu estou com a cabeça. 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 Ele está the first. É a primeira curva que está. Ok. Sim, 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 sim. Oh, look at that. Oh, yeah, yeah. I like that. Son, do you want a bomb? Right at the curtain. Right when you see how the water comes in TV, right there, right when they get pushed to the green button. Right, now. Very nicely done. Oh, and it comes down on top of it. How possible one will very... This thing is heavy. Wait, that would be my helmet. Ow! 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 Tchau, tchau.